O que é a parafatologia? Como é que é isso? É um fenômeno. Isso aí é a parafenomenologia verponológica. É uma verpon, uma verdade relativa de ponta nova. Essa é a neomerpon. Então, vale a pena estudar. Em efeitologia, página 59, quarta linha. Poderia explicar os efeitos da cosmovisão na identificação das pluriderivações possíveis à ideia nucleariana. O caso é o seguinte, a cosmovisão, você, a hora que tem, você vai começar a ver os detalhes de um horizonte mais amplo. Isso, então, você vai começar a ver identificação daquilo que se radia e daquilo que se aglutina. Aquilo que se aglutina e aquilo que deriva. Então, o que cria, vamos dizer, a expansão do processo dos fatos, das realidades, dos conceitos. Então, essas pluriderivações, quer dizer, derivações de todo lado. É como se fosse uma explosão e aquilo lançou estilhaço, fragmento, pedaço do processo da ideia por todo lado. A ideia nucleariana é justamente isso. A néspera, por exemplo, ela tem semento de diversos tipos dentro dela. Então, a cabeça da gente é isso. Você já leu alguma coisa sobre isso? Você nunca viu na matemática? Aqui, passou a matemática. Mas, veja, tem lógica. Examina que tem muito mais coisa, hein? Esse meu verbete é para começar a história. Ele só tem quatro partes. Tem muita coisa que se pode falar aqui. Agora, é bom vocês lerem aí o detalhismo. É onde tem mais detalhes aqui do assunto. Além da fatologia. Vale a pena. Agora, o chefe, está aqui. Obrigado. Tem muita coisa para você ver do latim e do grego. Agora, você vai ver como é que a língua é bárbara. Esse meu xará, você sabe que eu tenho um xará que se chama o oro suíte, né? Eu sou o oro bitter. Quer dizer, eu sou amargo. Ele é doce. Entende? Mas é Valdo suíte, que é o nome dele. E ele se interessa pelas palavras. Ele está mostrando o analfabetismo da turma da língua inglesa, que é bárbara. Ele está mostrando o que é prefixo, o que é prefixo latino, o que é prefixo grego, que o povo não entende isso. Mas é muito engraçado o jeito que ele faz. E como é que ele explica e dá a resposta? Ele passa um traço cheio de quadrinhos para separar para a pessoa não pensar. Ela só pensa, só vai ler depois. Vê? É muito engraçado o cara. Mas ele está querendo ajudar para a língua bárbara ver se cresce, né? Está querendo melhorar a inglesa. Agora, é um livrão isso aí, é um tratado, fora de série, sobre o processo de texto. É um curso das palavras, sobre as palavras, de tudo quanto a gente, do ponto de vista mais inglês. Agora, veja, para a gente, aí é que você vê como é que você entende português. Qualquer um pegar aqui, vai ser doutor nesse livro. Tudo que ele fala, ele sabe, por causa dos prefigos e tal, por causa da palavra. Agora, em inglês, a maioria não sabe nada disso. Eu já passei por esse problema lá com a turma da New York, era desse jeito. Eles tinham dificuldade, tinha que estar explicando tudo. Então, uma pessoa, português, que já entendeu bem sufixo, prefixo, afixo de modo geral, vai longe. Ele, por exemplo, ele chama a palavra do meio, que é a desinência, vamos dizer, a raiz do processo. Tem vários nomes para isso, né? O radical, etc. Tal, ele chama de base, em inglês. É, entende? Quer dizer, mostra que ele não pode falar tudo que ele sabe, ele sabe muito mais do que ele, sabe até mais do que a gente, às vezes. Mas, para isso, pô, ele está fazendo tudo primário, porque o povo não entende nada. Viu, inglês, viu? Chefe. Olha aí, mostra a capa do livro lá para ele. Olha o livro, o que é que é? Olha lá. A Curse of Own Words. Olha lá. O Oro Sweet. Eu sou o bitter, eu sou o amargo. Ele é o doce. Está certo? Por isso que eu falo as verdades, tudo na cara. E falo que o inglês é a língua bárbara. E decendo. E acabou o fim de papo contra o fato. Ninguém vai brigar comigo. Agora, é muito engraçado isso, não é? O que é o processo da racionalidade, você criar as ideias através das palavras. O inglês é difícil. Eu nem sei, eu nem cheguei a ver como é que é. Eu só sei que eu conhecia de nome, mas não conhecia o livro, não. Agora é o que eu estou vendo. Você sabe que tem muitos autores com o meu nome, o Waldo, não é? O indivíduo Waldo é Emerson. Eles fizeram um monte. Tinha um que estudou muito o negócio da América Latina. Muito sério, Waldo. É o Waldo Frank. Tem vários desses, hein? É professor da Universidade de Michigan. Michigan, pois é. Professor de latim, estudos clássicos. Latim, ele é doutor em latim. A gente vê que ele entende. Um pouco de grego, tem muita coisa de grego aí. Agora, é interessante, o livro é muito interessante. Eu nunca vi um livro em inglês desse jeito. Teria que ver como é que é os macetes que ele usou para mostrar a situação, como é que é. Agora, ele picota para ver se o povo entende. Sabe, os capítulos são, falam às vezes a mesma coisa, mas é outro ângulo. Ele é bom, didático, o cara é bom. Muito interessante. Sweet. Agora, ele é muito sweet mesmo. Muito doce na história. Que ele coloca assim, até os negócios separados, a pessoa só vê depois. É engraçado mesmo. Olha aí, você vai achar isso também esquisito. E aí, você vai achar isso também.